...da 3B do Ventinho pra ele, é o Jaguariu no Internacional, todo mundo quer a fivela daqui do maior rodeio moderno do Brasil, é magia do 3B do Ventinho, o Otávio Bruno quer mandar a fivela lá, vai lançar o Jaguariu, avisa a porteira! Abriu na coxela, foi embora ele, o Otávio Bruno Cato foi, volta, 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 contra a mão, esbara!